Mas das empresas que você comprou, você tem alguma que você pode falar aí que foi muito foda, mas deu certo? Olha, tem uma muito legal que eu gosto muito, que é uma Liza, que é um robô pra cego. Ah, que da hora. Então o robô parece esse aspirador de pó, sabe assim? Porque um cachorro guia, cão guia, ele demora sete anos pra ser treinado, custa caríssimo. E como o cachorro normalmente vive durante onze anos, então você acaba de treinar o cachorro com sete, logo depois, quatro anos depois, o cachorro já tá muito velhinho. Não era sete anos pra ser treinado? Imagina você treinar um cão guia. É, não, ele tem que cuidar do cara, assim, 100%, não pode meter ele no meio da rua e ele se atropelar. É, imagina isso. Então é muito sério esse treinamento. Então, a Neide, que é a minha sócia, desenvolveu um cão guia robô. E é muito legal, porque ele tem um tipo, um cabo, como se fosse um cabo de guarda-chuva, ele, né, ele te vira pra um lado e pro outro, porque ele vai, quando tem um obstáculo, ele gira pra um lado, gira pro outro, e o cego se guia por isso. E ele avisa quando tem alguma coisa na altura, porque o cão guia não faz. Às vezes você bate a cabeça num galho, numa janela, numa coisa, porque ele não avisa, né, ele passa por baixo, não percebe. E o cego bate a cabeça. Caralho, isso é incrível, na verdade. É, pois é, então, são umas coisas que a gente não consegue pensar, porque elas não são feitas, não são pensadas pra nós, tá ligado? Todo mundo deve ter um monte de ideia foda, assim, perdida no mundo, cara. Mas esse bicho, esse cão robótico, ele anda na rua, normal? Então, ele anda na rua, andaria na rua, se as calçadas fossem nessa mesa, né? Se a gente tivesse o Estado, né, que fizesse o trabalho dele. Exato, porque tem que ter guia rebaixada pro cão guia descer, tem que ter uma calçada, né, que não tem buraco pra ela poder andar, então. Mas dentro dos shoppings, do metrô, dentro dos grandes bancos, dentro de grandes empresas, ele anda tranquilamente. E shopping, né, verdade? Porque o piso ali, agora, nas calçadas no Brasil não vai funcionar, agora fora do Brasil vai. Tu já viu aquela empresa lá, Boston Dynamics? Não. É uma empresa que tá fazendo, mas é outra coisa, negócio robótico, né, produto pra consumidor no mercado comprar. É uns robôs, uns... Pô, e aí pra lá ver o Boston Dynamics? Um negócio louco, tinha que ser assim, o cachorro de cego pegar a tecnologia deles... E custar 3 milhões de reais. Não, ia ser muito caro. Não, não teria como fazer pra um consumidor, não é viável. Mas isso é muito louco isso aí. Esse aí é um vídeo de demonstração. Ah, eles tão dançando aí. São vários, né? É. E é um bracinho que faz... É, ele tem um braço, como se fosse uma cabeça que é um braço. Isso é meio assustador, né? É meio assustador, é meio assustador. E o que que ele faz na prática? Ah, ainda nada. Se você puser uma metradora aí, ele mata mais galera. Se você puser em cima, assim... Deve ser uma mãozinha que pega as coisas. É, é foda que realmente não tem um mercado realmente prático de consumidor ainda pra robótica. É que é muito caro ainda, né? Sim. Acho que custa 75 mil dólares um desse. É, então. Ou seja... Não dá pra comprar, né? É, tem que ter uma aplicação muito útil pra poder pagar isso. Eu agora, tipo, compro um Doberman, né? Um com 75 mil dólares. Você compra 20 mil Dobermans, né, mano? É, tem que ter uma aplicação muito boa.